O sofrimento por causa do corpo e cristo é totalmente outra coisa, irmão. É quando você vê um irmão, cuida de um irmão, e o irmão não cresce. E você ora por ele e você sofre, chora por ele. Quando você cuida de um casal, está reunindo, daí o casal ouve uma coisa negativa, o mundo atrai, o casal deixa de se reunir, se enfraquece, você sofre. Ou você, de noite, um irmão chama você às três da madrugada, quem serve o Senhor não tem horário. E você levanta às três, lá fora está chovendo, você vai na casa do irmão para orar com ele. Isso é sofrer. O seu tempo é tudo pelo Senhor. Todas essas coisas, e não só isso, às vezes o Senhor faz a gente passar por tribulações. Tribulações, tribulações, como Paulo sofria, aparentemente sem razão nenhuma. Sem razão nenhuma. Certas doenças, certas situações de perda, certas situações financeiras, certas situações no trabalho, situações na família, situações em que a gente fica desesperado, e a gente busca o Senhor, a gente se põe de joelhos e ora, ora. E nesse sofrimento, a gente amadurece. Não é suficiente só ter a sublimidade do conhecimento de Cristo e Jesus, meu Senhor. Por amor do qual deixei todas as coisas. Precisamos avançar mais. Paulo fala, mais no final, fala, para conhecê-lo. Deus quer que a gente conheça o seu Filho, Jesus Cristo. Para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição. E olha só, e a comunhão dos seus sofrimentos. Deus, conformando-me com Ele na sua morte. Muitas vezes nós sofremos, porque Deus quer fazer morrer o nosso homem natural. Levá-lo à cruz. E nesses sofrimentos, irmãos, uma coisa eu digo. Nós amadurecemos. Nós amadurecemos. Nós crescemos. E nós somos mais úteis ao Senhor. Então, louvado seja o Senhor. No Evangelho, irmãos, quanto mais você passa por sofrimentos, você amadurece, você conhece a condição humana. Se você nunca passou fome. Se você é aquele que diz, falou para sua mãe. Mãe, filé mignon de novo. Cuscuz de novo. Ou tapioca de novo. Reclama toda hora. Nunca passou fome. Nunca passou frio. Nunca passou necessidades. Tudo que quis comprar, sempre papai comprou para você. Nunca ninguém disse não para você. Se somos uma pessoa assim, talvez seja difícil a gente pregar o Evangelho. Porque nós nunca sofremos privações. Porque nós nunca sofremos privações. Jesus passou por privações. Paulo passou por privações. Essas privações, restrições, irmãos. O caminho da cruz é o caminho da restrição. É bom. Eu falo isso para os pais orientar os seus filhos. Não pensem que amar os seus filhos é dar para eles tudo o que eles querem. Muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, nossos filhos precisam ouvir um não. Para saber que o nosso caminho é o caminho da restrição. Nosso caminho não é o caminho amplo. É o caminho estreito. A porta é estreita e o caminho é apertado. Que conduz para a vida. Se nós nunca passamos por necessidades, por frio, por fome, por rejeição. Sempre alguém bateu nas suas costas. Uh, tudo bem, né? Você nunca foi rejeitado. E assim por diante. Se você nunca passou por esses sofrimentos, talvez, se eu nunca passei por esses sofrimentos, talvez eu não conheça a condição humana. Eu não consiga tocar nas pessoas. Então, irmãos, não reclamemos tanto das tribulações que vêm a nós. Nós não precisamos orar por tribulações. Elas vêm. Elas virão. Deus tem uma medida certa das tribulações para nós. É para nos amadurecer. Para nós nos conhecermos a nós mesmos. Deus tem uma medida certa das tribulações.